Primeiramente, bom dia, boa tarde, não sei se almoçou ainda. Primeiramente, é um prazer estar aqui novamente, agradeço o convite da coordenação da feirinha. Mais uma vez, a gente vê que tem muito potencial, muita gente com potencial já no primeiro dia da competição. E aí esperamos escolher criteriosamente a voz da gente desse ano e conseguir destacar mais um nome aí para a nossa cidade, para a nossa região. É um prazer. Muito bem. Silvana Moraes, querida, é ter que assistir hoje nesse primeiro dia. Eu quero dizer que para mim é um prazer imenso estar aqui com todos vocês e para adenizar a todos, foram belíssimos e desejo boa sorte para vocês. Percebemos aqui, temos muitos artistas talentosos hoje aqui, vamos procurar só melhorar um pouquinho mais o repertório. E é isso, boa sorte para todos. Estou muito feliz por conhecê-los, viu? Ney Lima, e aí? A mesma pergunta para o mundo. O que é que voz é essa? Não, rapaz, que tipo bonito. Não estou vendo ela cantando, não? Não. Ah, meu amor. Só falando, eu falei, nossa, que tipo bonito. Quinta demais. E aí, Ney? Por favor, para todo mundo, como é que você se sentiu nível, né? Se você sentiu muito nervosismo, ou os candidatos para o primeiro dia estavam melhores? Não, com certeza que de hoje, Tati, já sai finalista. É, porque assim, primeiro dia nervosismo todo mundo tem, mas você quando sobe aí tem que mostrar para que veio. E teve gente que subiu aí e mostrou para que veio, né? Então, gostei muito. Quero agradecer mais uma vez pelo convite de estar aqui. Sempre que eu estiver aqui, estamos aqui. E é nóis. Meu maestro! E aí, meu maestro? Bom dia, boa tarde, para quem já almoçou. O que é que você observou nesse primeiro dia? Eu observei muita coisa boa, muita gente boa esse ano. Além dos que já vinham desde o ano passado, né? A turma aqui também é muito boa. Mas esse ano, eu queria aproveitar, porque eu não conheço, né? Tá começando aqui com o Nerima. E quando as pessoas são boas, a gente tem que falar. Agora não. Então, só para dar aquele... Não pode não? Agora não, depois. Não fala aí para vocês. Sei se está no homem. É certo. Depois a gente volta e você que dá um comentário. Bom, meu Deus. Depois você fala, a gente vai ouvir. Pode. Pode depois. Vamos. Viu? Então, pessoal, só agradecendo a todos os candidatos que vieram hoje. Gente, sinceramente, quando vocês cantaram aqui com os nossos ouvidos, teve alguém que se emocionou, né? Porque a gente percebe que a música entra dentro de vocês. E saia através da voz de vocês. E consegue alcançar a gente que está aqui. Não só a gente, como também o público. E a gente fica muito feliz por isso. Muito obrigada. Vamos lá. Agora vamos nos reunir. Vamos fazer esse primeiro contato com os nossos participantes, né? E você, como artista corporal também, personalizou também o comportamento dos candidatos em palco. É. Aí eu vou pensar que a gente vai ter um momento de trabalho. E depois a gente corre também. Só quem tem que demorar, né? Hoje é a primeira apresentação, né? A gente viu que o nervoso vai em cima deles. Muito nervoso mesmo. Mas eu quero dizer pra vocês que... Não, não, mas a gente é um pouquinho, sabe? A gente não é um pouquinho mais. Hoje. É um pouquinho mais impressionado, porque eu achei que o nível é um pouco mais, eu vejo que fortes candidatos. Nós já temos aí, já dá pra você sentir, perceber que provavelmente vai ser um dos finalistas. A gente tem uma galerinha aí que já dá pra gente ter uma noção do que vem por aí, né? Cantores, eu vejo que percebi também cantores que dominam bem técnicas, locais, né? Cantores com performance. Primeiro dia, né, cara? O time dele, mas eu acredito que na segunda apresentação deles eles irão se destacar mais, né? Eles viram melhores do que na primeira apresentação. Porque à medida que a informação vai culminando e a gente vai ficando mais criterioso. Mas esse primeiro encontro, esse primeiro momento foi legal. Muitas surpresas, né? De novo. Mas esperava o currículo antes de mim. E boas lembranças também com a vida de outras pessoas que já chegaram nas vezes anteriores. E, no mais legal de tudo, a presença muito forte da igreja também. Muito legal isso também, viu? Pra ver como a gente agrega a todos os públicos. E aí, pra garantir a visura do nosso concurso, infelizmente, vamos ter duas peitas maravilhosas. Porque hoje ela ficou até em primeiro lugar. E a gente vai perder a Rosa e também o Bill e a Otisir. Viu? Seguindo, primeira seletiva, resultado. Décimo segundo lugar. Narinha. Décimo primeiro lugar. Isabela Martins. Décimo lugar. Keila Ferreira. Nono lugar. Juliana Silva. Oitavo lugar. Eric Wendel. Sétimo lugar. Diego Azevedo. Sexto lugar. Luiz Carlos. Quinto lugar. Joey. Quarto lugar. Ellen Tiayra. Terceiro lugar. Henrique. Segundo lugar. Caleb Apolo. Primeiro lugar. Luan Ribeiro. Resultado da nossa primeira seletiva do concurso A Voz da Gente. Domingo que vem, teremos mais 16 cantores. Para a gente selecionar mais 12. Para a gente seguir para as próximas fases. Parabéns a todos. Infelizmente, quem não passou, que foi se classificado, a gente sente muito, mas a gente continua procurando a nova voz da gente. Vamos lá, Marcelo do Corró. Vamos lá.